O Senador É aro senador, é 111 Eu voto com Minas no coração O Senador do Zeme é aro 111 Essa é a nossa decisão É aro senador, é 111 Eu voto com Minas no coração O Senador do Zeme é aro 111 O futuro tá na nossa mão E você sabe o que faz o Senador Lá em Brasília ele é o nosso defensor Pra isso não adianta só gritar É preciso trabalho e resultado Pro mineiro acreditar Não adianta brigar pra ver quem fala mais alto É com trabalho sério que Minas vai dar um salto Zema tá com aro pra Minas seguir avançando Com aro senador Minas segue melhorando É aro senador, é 111 Eu voto com Minas no coração O Senador do Zeme é aro 111 Essa é a nossa decisão É aro senador, é 111 Eu voto com Minas no coração O Senador do Zeme é aro 111 O futuro tá na nossa mão